Isso é muito saliente Toma, toma É boa, é boa Toma, toma, toma Ah, parece que é outro lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Quer esquecer tua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer tua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Viver ones Ensina Viver ones Toma, toma, toma Na sensualidade Adriano gigante A da vestida das mulheres Sossega Uma putaria Vem dela dançar no polidense Quero ver essa sangue, não, passe a mão Toma, toma, toma Vem que me dá assim, ó Já entendo a outra, DJ É o melhor lugar pra ter esquecido a isso, né É o melhor lugar pra ter esquecido a isso, né É o melhor lugar pra ter esquecido a isso, né Só no motivo que quero ver, vai fazer aqui, quero ver Como é que é? É o melhor lugar pra ter esquecido a isso, né Se de não, só uma de palmas pra galera lá em...